Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre as novidades em thrillers, últimos lançamentos. Esse é o Thriller News do mês de maio. Eu fiquei mais ou menos um mês sem gravar esse vídeo, então muita coisa aconteceu, muitos livros novos, incríveis foram lançados, entre eles o livro do Rafael Montes e o livro do Charlie Donley, que já li, já resenhei aqui no canal. E por sinal, o livro do Charlie Donley está rolando um sorteio, então vocês não deixem de participar porque os dois livros estão incríveis, difícil saber qual dos dois eu gostei mais. Mas vamos ao que interessa, eu separei cinco livros novos que estão para chegar aí nas nossas livrarias queridas nos próximos dias. O primeiro livro que eu vou falar para vocês é um lançamento da editora Arqueiro, é a continuação do livro Boneco de Pano, um livro que eu já li, já resenhei aqui no canal, é um thriller muito bom, assim, bem violento, bem impactante. Nessa continuação nós vamos ter a Emily, que foi a detetive lá no primeiro livro, ela vai assumir um caso, assim, muito sinistro aqui nessa história também. Ela vai estar muito abalada com tudo que aconteceu lá na história do Boneco de Pano, então ela vai estar meio que se recuperando aqui. Ela vai ser convocada em uma reunião entre a CIA e o FBI e vai acabar vendo umas fotografias horríveis e vai ser convocada para esse caso. Um novo serial killer está atacando ali na cidade e deixando seus corpos sempre praticamente iguais, na mesma posição, uma posição muito estranha que simularia uma marionete. O nome do livro é Marionete. Então, nos próximos dias eu vou receber esse livro da editora Arqueiro e estou muito ansiosa para ler essa continuação e contar para vocês o que eu achei dela. Temos também um lançamento da editora Gutenberg, é o quinto livro da série Erica Foster. Finalmente eu conheci essa detetive. Eu li o primeiro livro da série, que é A Garota no Gelo, gostei muito. Em breve vai ter resenha aqui no canal para vocês. Nesse novo livro, a detetive Erica Foster vai se deparar com corpos desmembrados encontrados dentro de uma mala na beira do rio Tâmisa, lá em Londres. Então, vários outros corpos na mesma situação, dentro de malas, vão ser encontrados em dias bem próximos e é óbvio que já está bem claro que é um novo serial killer agindo ali na redondeza. Acontece que as filhas do seu superior, o Marsh, elas vão ser sequestradas, as menininhas, as gêmeas. Então, a Erica vai correr contra o tempo para tentar resgatar essas crianças com vida. Provavelmente vai ser uma história maravilhosa. Eu gostei muito da protagonista, eu gostei muito dessa personagem e pretendo ler todos os livros até chegar nesse. Vai demorar alguns meses, mas logo, logo eu chego lá. Temos também o lançamento da Karen Slaughter em parceria com o Lee Child. Eu amo esses dois autores. A Karen Slaughter não precisa nem falar, né? Mas o Lee Child é um autor que eu gosto muito também. Ele tem uma pegada mais policial, com mais investigação. E aqui os dois autores juntaram seus personagens principais. O Will Trent, da Karen Slaughter, e o Jack Risher, do Lee Child. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque eu vou escrever uma resenha lá no Instagram, então se você não me segue lá, já corre pra lá, já fica de olho. Nesse livro os dois vão começar meio que inimigo, um caçando o outro, até que eles vão se juntar pra combater um mal maior, uma corrupção muito grande que está cercando a situação deles ali no momento. Mas é incrível, cada um dos personagens tem uma força particular, e a junção desses dois deu muito certo, eu gostei demais. Na verdade é um conto, é bem curtinho, e eu tenho comigo, assim, cá com os meus botões, que é um prequel. Porque a história meio que acaba, assim, sem uma resolução de um novo caso que viria pela frente. Por isso, eu acredito que seja o prequel de um livro, assim, incrível, que ainda vem pela frente. Ouro Sujo é o nome desse livro. Branco Letal é um lançamento da editora Roco. É mais um livro do autor Robert Galbright, que é o pseudônimo da J.K. Rowlett, que ela escreve livros policiais. Eu não conheço nenhum desses livros, não li nenhum, mas o primeiro livro é O Chamado do Cuco. Fez bastante sucesso, faz bastante sucesso aqui no Brasil, mas eu ainda não tive a oportunidade de ler. Vocês me indicam esses livros, se vocês acham que vale a pena começar lá do primeiro e vir lendo todos eles. Esse livro é um livrão, tem seiscentas e poucas páginas. Nesse livro, o detetive vai receber em seu escritório a visita de um menino. Nitidamente, ele tem problema mental, mas ele jura que ele viu um crime que aconteceu muito tempo atrás, na sua infância. Então, ele quer contar em detalhes, só que ele não se lembra muito bem do que aconteceu, mas ele tem certeza que ele presenciou um assassinato. Então, ele começa a descrever essa cena para o detetive e, inesperadamente, ele some, desaparece, bem assustado. Então, o detetive vai correr para tentar encontrar esse menino e vai se deparar com o submundo de Londres ali e muitas coisas irão acontecer. Eu não sei se eu tenho vontade de ler, então, por isso que eu peço ajuda para vocês, se vocês me indicarem e disserem que combina com o meu estilo de leitura, eu vou ler, sim, com certeza. O último livro dessa lista é um lançamento da Editora Intrínseca. É mais um livro da autora J.C. Tudor, que é a mesma autora de Homem de Giz, que eu já li e já resenhei aqui no canal também. O livro está lindo, ele está no mesmo estilo do Homem de Giz, com capa dura, todo preto, com aqueles desenhos bonitinhos, assim, na lombada. É uma continuação para ficar de coleção, assim, bem bonito ali na estante. Eu não recebi o livro ainda, mas eu vou solicitar com a Editora Intrínseca e vou ler e resenhar para vocês aqui no canal. Nesse livro, nós vamos conhecer o Joy. A sua irmã foi sequestrada, ela simplesmente desapareceu há mais de 20 anos atrás. Então, ele ficou com esse tempo todo, essa lacuna. 25 anos depois, ele vai receber um e-mail escrito Eu sei o que aconteceu com a sua irmã. Está acontecendo novamente. Então, o Joy vai ficar desesperado, é óbvio, e vai ter que retornar para a cidade onde tudo aconteceu, onde ele não gostaria de voltar nunca mais, ter que reencontrar pessoas que ele deixou lá e revisitar lugares que ele nunca mais gostaria de pisar. Mas ele vai ser obrigado a voltar para tentar desvendar esse mistério do desaparecimento da sua irmã. Eu espero que seja tão bom quanto o Homem de Giz. O Homem de Giz, eu tive, assim, alguns pontos negativos, mas eu gostei da história. Mas se vocês quiserem saber detalhes, eu vou deixar o link da resenha para vocês conferirem lá. Mas com certeza eu quero ler esse livro. Eu falei continuação, mas eu creio que não é uma continuação. Eu acho que é um livro independente. Eu não sei se são personagens que apareceram no primeiro livro ou não, mas isso tudo eu digo para vocês depois quando eu ler esse livro. Beleza? Então, essas são as dicas de alguns novos thrillers que estão chegando por aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta que quais deles vocês ficaram mais curiosos para ler, quais vocês gostariam que eu falasse primeiro aqui no canal. Não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito nesse canal. Dá um like para ajudar na divulgação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. E é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!